Let's start our live class INSC number 12, ok? De número 12, ó. Antes de a gente começar definitivamente, não esquece, like, ok? Like aí, dá um likezinho maroto. Quem tiver no celular, tiver no computador, vai lá, dá aquele like que ajuda. Share, compartilha aí com o pessoal, ok? Compartilha com os seus amigos no grupo, fala assim, meu, tô assistindo uma aula ao vivo aqui agora, se vocês quiserem, tá aqui, ó, o link, pum. Vai lá, ou depois também pode compartilhar pra eles verem depois. O legal é ver ao vivo, né? O legal é participar aqui ao vivo dessa comunidade, que bacana. Mas pode compartilhar depois. E class mode on, class mode on. Cara, pega aqui, ó, não tem o caderno, pega um bloquinho de anotação, uma caneta pra anotar tudo que vocês vão assistir aqui hoje, ok? Pra anotar tudo que tem aqui hoje. Por quê? Conhecimento sem prática é acúmulo de informação. Eu já adianto, eu já adianto. Não vai adiantar nada. Isso aqui vai pros alunos que, só pros alunos que realmente estão interessados em aprender inglês. Não vai adiantar nada, tu ouvir, ver esse vídeo aqui todo, tá? Ver essa aula aqui e não anotar nada, não participar aqui nos comentários e principalmente não revisar as suas anotações depois, ok? Simplesmente tu vai esquecer e deu. Então é muito importante que tu não só assista essa aula, mas que tu estude com ela também. Que tu anote as coisas e que tu aprenda algo e implemente isso no teu dia a dia. Combinado, deal. Podemos fazer esse combinado que vocês vão anotar e vão colocar em prática no dia a dia. Eu quero ver se vocês estão anotando mesmo, sabe como? Quem estiver anotando, eu quero que bate foto, bate foto e pode mandar pra mim no Instagram ou pode colocar nos stories do Instagram lá e marcar o inglês na sua casa ou pode enviar pra mim lá na lista de transmissão, quem tá na lista de transmissão. Mas eu quero ver, eu quero ver quem é que tá fazendo, ok? Esse é o desafio dessa semana. Na outra semana eu fiz o desafio de uma frase, quem conseguia reproduzir aquela frase em inglês e algumas pessoas me enviaram lá na lista. Foi legal, foi bem bacana, ok? Então vamos lá, começando a aula de hoje. Hoje, galera, a gente vai estudar com uma aula um pouquinho diferente. Não vai ser a série que a gente vinha acostumando a estudar, que era a FEM. Hoje a gente vai aprender com The Big Bang Theory, alright? The Big Bang Theory. Muito bem, já aviso de antemão que se cair alguma coisa aqui, desligar a live, sair fora, talvez meu computador desligou, então paciência, a gente volta, a gente reprograma, vai dar tudo certo. Muito bem, então vamos lá. Passo 1, ou melhor, melhor, como eu sempre esqueço, esse não é o passo 1, esse é o passo 0. Ouvir com áudio e a legenda é em português. Em português, se tu é um iniciante total, tu vai pegar o vídeo e vai assistir com a legenda em português. Isso aqui é um passo 0, eu chamo de passo 0 por quê? Porque é só pra gente ter uma compreensão geral do que está acontecendo, combinado? Vamos lá, vamos assistir, let's go! Isso aqui é um caso. Sim. A parte do meu caso, se você gostaria de ir para ir embora fora, nós poderíamos ir à uma hotel, não ficaria com a lua. Aqui, eu tenho um tempo caro de irmos para irmos para irmos. Lua? Ouviria você iria a lua. Você gostaria de irmos para irmos um hotel? Não, não, não. Eu обратei você para irmos para irmos. E eu acertei. Então, todo mundo está feliz. Sim. Eu estou feliz, você está feliz, todo mundo está feliz. Ela vai ficar na casa dele, bacana. A gente vai assistir agora o quê? Ouvi com áudio e a legenda em inglês, ok? Com áudio e inglês e sem legenda, na verdade. A gente vai tirar a legenda fora aqui e vai assistir sem legenda. Aqui vai começar a ser um pouquinho difícil, talvez tu não vai entender nada, vai ter gente que vai entender um pouco, vai ter gente que vai entender algumas palavrinhas só, vai ter gente que vai entender 90%, enfim. Mas o interessante aqui é tu fazer o quê? Enquanto tu vai ouvindo, vai tentando anotar as frases que tu vai pegando, ok? Palavras, frases, vai tentando captar. Essa parte é para praticar bastante o listening, ok? Para praticar, para forçar o listening bastante. Aqui a gente vai fazer uma vez só, em casa, sozinho. Quando tu estiver fazendo com qualquer outro filme ao sério, tu pode fazer pelo menos umas cinco vezes. So, let's go. Deixa eu te desativar a legenda aqui. Deixa eu ver aqui, 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 desativar a legenda. Vamos lá. Como foi o seu flight? Tem alguns pais com a bebida. A lot de criação. Babies do que? Não, é o pais. Parece que não consegui um pouco construtivo de crítica. Mas, na verdade, um completamente unrelated note, se você gostaria de estar em um hotel, não seria ofendido. Se você gostaria de estar em um hotel, não, 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 não. Eu convidava-te a ficar com nós. E eu aceitava. Então, todo mundo está feliz. Sim. Eu estou feliz. Você está feliz. Todo mundo está feliz. Então, ouvimos com áudio e inglês e sem legenda. Agora, me diz uma coisa. Quanto por cento vocês conseguiram pegar dessa frase? O que que você... Dessa frase? Desse pequeno trecho. Quanto por cento? Ou então, quantas palavras, ok? Conta aqui para mim nos comentários. Foi, sei lá, oitenta por cento? Setenta por cento? Um por cento? Dois por cento? Ok? Vocês vão fazer esse tipo de atividade. Vocês vão ouvir com áudio e sem legenda. E aí, vocês vão notar. Quanto por cento será que eu consegui pegar? Quanto que foi? Ó, a Jana conseguiu pegar trinta e quatro. O Paulo já conseguiu pegar oitenta. Very good. Vamos lá, pessoal. Coloca aí para mim. Não precisa ficar com vergonha. Não, não entendi nada. Tarte, como é que vai ser? Coloca para mim. Escreve aqui. Não entendi nada. Não entendi nada. Não tem problema, ok? Por quê? Porque você está aqui para aprender inglês. Se você já soubesse inglês, você ia colocar, entendi, em cem por cento. Você não ia precisar estar aqui assistindo isso aqui, né? Então, coloca aqui para mim. Sem vergonha, ok? Não precisa ter vergonha. Nesses momentos, a gente tem que ser um pouquinho sem vergonha, né? Então, escreve aí para mim. Maciel, cinquenta por cento. Bacana, bacana, pessoal, ok? Então, aqui o importante é vocês conseguirem captar alguma coisa. E o quê? Identificar onde vocês estão agora. Agora, o quanto que vocês estão entendendo, o quanto vocês vão precisar melhorar para entender depois. Berenice, cinquenta e cinco. Antônio, twenty. Twenty percent. Very good. Ok? Muito bem. Alright. Guarda esse número aí, porque lá no final a gente vai usar ele de novo. Ó, agora a gente vai ouvir o quê? A gente vai fazer o passo número dois, que é ouvir com áudio e a legenda em inglês. Vocês vão perceber que o quê? Quando a gente ouve com áudio e a legenda, que a gente consegue acompanhar a legenda, a gente vai entender um pouco mais do que ouvir com áudio em inglês e sem legenda, ok? Então, olha só. Até agora é um processo de adaptação do listening, ok? Adaptação do listening. Vamos lá. Vamos ouvir. Ups. Como foi o seu avião? Tem eram parentes com a bebida. A lot de criação. Babies do que? Não, eram os parentes. Parece que não conseguem lidar com a construtiva de crítica. Ei, na verdadeira, se você gostaria de ficar em um hotel, não seria desigualdade. Actually, eu estou olhando para ficar com você. Really? Normalmente, você vai ficar em um hotel. Você gostaria de ficar em um hotel? Não, não, não. Eu convidava você para ficar com nós. E eu acertei. Então, todo mundo está feliz. Sim. Eu estou feliz. Você está feliz. Todo mundo está feliz. Agora sim, agora sim, a gente ouviu com a legenda em inglês. Muito bom. E agora a gente vai fazer o passo 3, que é o passo o quê? De ouvir e repetir. Ouvir e falar. Isso aqui é o processo natural de aprendizagem. Por quê? Porque o que a gente faz quando a gente é criança? A gente ouve os nossos pais, o que eles ficam falando e a gente repete. Ouve e repete. Ouve e repete. Ouve e repete. Cara, é assim que a gente aprende a falar. E é assim que a gente vai fazer esse processo, esse passo a passo. Combinado? Então, olha só. Quem está aqui comigo há mais tempo, sabe que tem que repetir aí em casa. Quem é a primeira vez, please, repeat. Eu vou tocar, vou parar e eu quero que vocês repitam, ok? Ah, Tarso, mas eu não vou repetir. Como é que você vai saber? Bom, aí eu não posso fazer nada. E talvez você não vai conseguir absorver o máximo desse passo a passo. Quando você repete em voz alta, não é para repetir baixinho mentalmente. É para repetir em voz alta, ok? Muitas vezes a gente trava na hora de falar, sabe por quê? Porque a gente não tem a musculatura do nosso corpo, da nossa face, fortalecida para certas palavras em inglês. Existem milhares de músculos na nossa face. E isso a gente fala o português corretamente, por quê? Porque a gente já trabalhou essa musculatura, esses sons. A gente precisa trabalhar isso em inglês também. Por isso que é importante que vocês leiam em voz alta, ok? Que vocês repitam as coisas em voz alta, ok? Em voz alta. Se você só repetir mentalmente, não vai ajudar vocês a falar em inglês. Combinado? Então, eu tenho certeza que a partir de depois dessa explicação, tu vai repetir em voz alta em casa, ok? Eu não tenho como saber, mas eu confie em ti, confie em ti. Tu está aqui para aprender inglês ou confie em ti, ok? Vamos lá? Vocês vão repetir? Let's go! How was your flight? How was your flight? Let's listen again. How was your flight? How was your flight? Repeat. There were some parents with a baby. There were some parents with a baby. Again. There were some parents with a baby. There were some parents with a baby. A lot of crying. A lot of crying. There were some parents with a baby. A lot of crying. A lot of crying. Repeat. Repeat. Babies do that. Well, babies do that. Repeat. No, it was the parents. No, it was the parents. Repeat. It seems they couldn't handle some constructive criticism. Alright, ó, vou colocar de novo. Presta atenção. They couldn't handle some constructive criticism. It seems they couldn't handle some constructive criticism. Repeat. Hey, on a completely unrelated note, ó. Hey, on a completely unrelated note, um, repeat. Again. You know, if you'd rather stay at a hotel, we wouldn't be offended. Let's go back in. You know, if you'd rather stay at a hotel, we would... You know, if you'd rather stay at a hotel... Repeat. Repeat. We wouldn't be offended. We wouldn't be offended. Repeat. Very good, very good. Então, vou voltar aqui, ó. Porque essa frase, ela vai se ligar, ok? You know, if you'd rather stay at a hotel... Repeat. We wouldn't be offended. We wouldn't be offended. Actually, I've been looking forward to staying with you. Actually, I've been looking forward to staying with you. Repeat. Really? Normally, you'd stay at a hotel. Really? It's just... Normally, you'd stay at a hotel. Repeat. Would you like me to stay at a hotel? No, no. Would you like me to stay at a hotel? Repeat. No, no, I... No, no, no. I invited you to stay with us. I... I invited you to stay with us. Repeat. And I accepted. And I accepted. So everyone is happy. So everyone is happy. Yep. Yep. Very good, very good. E olha só, em casa vocês vão fazer essa parte pelo menos duas vezes, ok? Se quiser fazer mais, pode fazer que é pra trabalhar bastante a musculatura. Oh, lyrics. Thank you very much. Thank you very much. Don't need to give us anything, but thank you. Thank you very much. I appreciate. I really appreciate that. Ok. Vamos voltar aqui, ó. Agora, a gente vem pra parte mais importante dessa live, tá bom, pessoal? Estudar. Estudar. Não adianta nada, é só assistir. A gente precisa estudar. Então, a gente vai ouvir com o áudio e a legenda em inglês. A gente vai parar, repetir e a gente vai estudar os padrões e as palavras a cada frase, ok? Cada frase que tiver aqui, a gente vai dar uma estudada pra aprender. Então, vamos lá. Vamos voltar. How was your flight? Ó, ouvimos, paramos, repetimos. Listen, stop and repeat. How was your flight? How was your flight? How was your flight? Ok? How was your flight? Isso aqui significa como foi, como foi, ó. Como foi o seu voo? Como foi o seu voo? How was your flight? Como foi o seu voo? Ok? Então, ó, flight significa voo, ok? Flight. E how was significa como foi, ok? Como foi. Então, aqui a gente já tem, olha só, vamos começar já com o quê? Com os padrões, né? Com os padrões. Vamos lá. Ó, how was, how was significa como foi, ok? Ó, como foi ou como estava, né? Como foi alguma coisa ou como estava tal coisa. How was, how was. Padrãozinho ba... Uta, padrãozinho básico. A gente vai botar aqui só em outra cor pra gente definir que é um padrão. How was, ok? Então, por exemplo, eu já tenho aqui algumas frases prontas. Eu tenho, ó, how was your trip? How was your trip? Então, ó, como foi a sua viagem? How was your trip? How was your trip? Ó, a gente já botou aí, ó. How was your day? Very good, ó. How was your day? Como foi seu dia? Então, ó. Meu, chegou o marido, chegou em casa cansado. How was your day? A esposa chegou cansada em casa ou chegou de casa, quer conversar com o marido, com a esposa? How was your day? É uma boa maneira de puxar um assunto, né? How was your day? Como foi o seu dia? Ok? How was your day? How was your trip? How was your test? Como foi aí o teste, né? Como é que tu foi lá na prova? How was your test? Ok? Vamos lá. Conhecimento sem prática é acúmulo de informação, então vamos colocar em prática. Escreve aqui pra mim, da mesma maneira que a Jane fez aí de escrever a frase dela com esse padrão how was. Eu quero que vocês escrevam aqui um padrão colocando qualquer outra coisa, tipo how was your trip, how was your day, how was your weekend, ok? Aqui, ó, meu, a gente consegue fazer vários, 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 vários mesmo, ok? How was your weekend, how was your weekend, como foi, ok? Então, grava isso, how was, como foi. Vamos lá, pessoal, quero ver aqui no chat, coloca aí, coloca aí, quero ver. Com esse padrão, how was, como foi. How was your birthday, very good, very good, very good. Vamos lá, vamos lá, pessoal, quero ver. Eu quero que, cara, eu quero que vocês tentem sem medo de errar, ok? Coloca uma coisa na cabeça. Errar faz parte do processo. Não existe aprendizado de idioma sem erro. Tu errou pra aprender o português, cara. Por que que tu não quer errar pra aprender o inglês? Ou desde a primeira palavra que tu falou, tu falou certo. Tu não falou, né? Então, cara, escreve aí, mesmo que for errado. O importante é botar pra fora. Bota pra fora o que vocês têm de conhecimento no inglês, ok? Eu penso muito assim. Por exemplo, cara, quando eu aprendi o português, eu dizia dedeira. Eu não falei mamadeira. Eu dizia mamá, dedeira. Até eu consegui falar, ô, mãe, cara, faz uma mamadeira aí quentinha. Quero um nescau quentinho, né? Beleza? Então, a gente erra muito mesmo em português. Erra em inglês. É até mais chique errar em inglês. É mais chique errar em inglês do que errar em português. Mais chique ainda é errar em francês, né? Errar em cinco, seis línguas, alright? Já vi que deu pra ligar as turbinas aqui pra gente aprender. Então, how was, ó. How was é um padrão, ok? Como foi? How was your flight? Como foi o seu, como foi o seu voo? How was your flight? Ela tá chegando, ele foi pegar ela no aeroporto, né? No airport. Então, ele pergunta, how was your flight? Vamos lá, vamos ouvir de novo e dar sequência. How was your flight? There were some parents with a baby. There were some parents with a baby. There were, there were some parents with a baby. With a baby, ok? Aqui a gente pode falar assim, ó. With a baby, no problem. Tu pode falar with, ok? With, não precisa falar with. Com esse som do TH. Pode falar with, ok? Eu até, uma vez eu postei lá no Instagram. Eu tenho um colega lá em Aspen, quando a gente morava em Aspen. Eu tive um colega que deixou um recado, um recado escrevendo assim, ó. Quando ele foi escrever o with, ele escreveu assim, ó. With, ok? With, dessa maneira. Isso aqui era a mesma coisa que with, alright? Então, não se preocupe se vocês falarem with. Só que aqui, ela pronuncia de uma maneira bem peculiar. Ela fala assim, ó. With a. With a. With a baby. With a baby. With a baby. Ok? Por quê? Porque ela junta tudo. Então, fica assim, ó. There were some parents with a baby. With a baby. Alright? There were some parents with a baby. Ó. Vou até botar de novo pra vocês tentarem perceber esse with a baby aí. There were some parents with a baby. Ok? With a baby. With a baby. Very good. Deixa eu ver uma coisa que tá aparecendo, meu. Mouse. Ok. Very good. Então, ó. O que que isso aqui significa? Ops. Tinha um casal com um bebê. Tinha um casal com um bebê. Né? Ó. There were some parents with a baby. Uns casais, na verdade, que seria, né? Ou uns quê? Pais, né? Parents significa pais. Mom and dad. Ok? Ó. Parents não é parente. Ok? Não é parente. Parents é igual. É igual. Mom and dad. Ok? Alright? Pra dizer... Relatives significa parentes. Combinado? Ó. Parents não é parentes. É mom and dad. Relatives significa parentes. Ok? Então, ó. There were some parents with a baby. Muito bem. Então, havia alguns pais com o bebê. Ah, tá. Se esse havia. Então, there were... Were. É a mesma coisa que tinha. Ok? A mesma coisa que tinha. Só que é aquele tinha, quando a gente quer dizer tinha ou havia. Ok? Por quê? Porque tinha, a gente pode dizer had, né? Que é o passado do verbo have. A gente poderia dizer had. Muito bem. Então, there were é o nosso tinha de havia. Combinado? Isso aqui dá uma confusãozinha. Por quê? Em português, a gente fala tem. O verbo ter, a gente só tem um, né? A gente fala ter. Então, ó. Tenho um hospital em Brusque. Ou eu tenho um telefone. Um celular. A gente só usa o verbo ter. Alright? Em inglês, o verbo ter, ele pode ser have. Ele pode ser o to have. Ou ele pode ser o there is. Or there are. Ok? Ele pode significar esses dois aqui. Esses três aqui. Então, o have, a gente vai usar mais quando a gente tem posse. Então, por exemplo, eu tenho uma caneta. I have a pencil. Ok? Opa, desculpa. I have a pen. Caneta pen. Lápis, pencil. Eu tenho uma caneta. I have a pen. Ok? Agora, se eu quero falar assim, ó. Tem uma caneta em cima da minha mesa? Eu vou dizer. There is... Porque é singular, né? Eu estou usando o singular. Então, ó. There is a pen on my desk. There is a pen on my desk. Ok? Se fosse no plural, se eu dissesse assim, ó. Tem algumas canetas na minha mesa, eu diria. There are some pens on my desk. There are some pens on my desk. Ok? Então, esse there is e o there are, ele significa o nosso ter, quando a gente quer dizer havia. Ok? Então, ó. There is, there are é igual ter de haver. Ok? Pessoal, vocês confundem muito esse there is e there are? Conta pra mim. Eu posso fazer um vídeo. Tentar fazer um vídeo no canal só explicando ele, né? E é isso aqui. É no presente. A gente vai usar there is, there are no presente. No passado, a gente vai falar there was, se for singular, or there were, se for plural. Alright? There were, there was, or there were. Então, isso aqui significa havia e havia. Ok? Havia e havia. Ou haviam, né? That were, haviam. Ok? Havia e haviam. Tinha, tinha e tinham. Ok? Alright? Tinha e ainda tinham. Muito bem. Então, ela fala assim, ó. There were, there were some parents with a baby. Havia uns pais com um bebê. There were some parents with a baby. Muito bem. Very good. Então, vamos lá. Eu quero que vocês usem isso aqui para mim, ó. Para utilizar o padrão there were. Ok? Esse padrão aqui, ó. There were, que significa havia. Deixa eu copiar aqui para botar ele em verde, que isso aqui é um padrão. There were. Ok? Tinham. Haviam. Ok? There were. Ó, por exemplo. Né? A gente vai usar isso aqui no plural. Por exemplo, pode dizer assim, ó. There were, there were many people in this room. Haviam muitas pessoas nessa sala. Ou na minha sala, né? Haviam muitas pessoas na minha sala. There were many people in my room. Ok? Vamos lá. Eu quero ver se vocês pegaram esse padrão aqui. Então, escreve para mim aqui no chat. Alguma frase utilizando there were, que significa haviam ou tinham. Vamos lá. Quero ver se vocês conseguiram pegar bem esse padrão aí. Escreve aí para mim. Quero ver. Quero ver. Vamos lá. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Vamos lá. Sem medo de errar. Vocês fizeram tão bem a primeira. Quero ver se vocês fazerem bem essa daqui agora também. There were a lot of people in my house last night. Very good, Paula. Haviam muitas pessoas na minha casa ontem à noite. There were some trees. Haviam muitas... Algumas árvores. Very good, Samuel. There was much sugar in my coffee. Very good, Aldení. There was, né? Porque era sugar. Então, havia, havia muito açúcar no meu café. There were very books on my desk. Very good. Haviam, né? Vários livros. Muitos livros na minha escrivaninha. Very good, very good. Muito bem, Berenice. All right. Very good. É isso aí, galera. Tenta, tenta. Não tem medo de errar, ok? Não tem medo de errar. Very good. Muito bem. There were. There were some parents with a baby. Havia alguns pais com os bebês. Vamos dar sequência. There were some parents with a baby. A lot of crying. A lot of crying. A lot of crying. A lot of crying. Então, muito choro, ok? A lot of pode significar muito. Ok? A lot of. Isso aqui significa muito. É igual many. Very, ok? Muito. Isso aqui significa. Então, por exemplo, ela diz, ó. Muito choro. A lot of crying. Ok? Muito choro. A lot of crying. Ela pode dizer... Eu posso falar, por exemplo, assim, ó. A lot of people. Muitas pessoas. A lot of people. Ok? Muitos livros. A lot of books. A lot of books. There were many people watching me live. Very good. Aqui, ó. A lot of. Alright? A lot of. A lot of. E aí, quando a gente vai falar isso aqui tudo junto, ela fala algo mais ou menos assim, ó. A lot of. A lot of. Eu vou escrever aqui, tá? A lot of students in the class. Very good. Very good. Pode ir colocando aí. Eu vou escrevendo aqui os padrões. Eu não preciso nem falar pra vocês. Vocês já podem ir escrevendo as frases ali que vocês acham como que é. Ok? Very good. Ó. A lot of. Isso aqui eu vou escrever mais ou menos, mais ou menos como a gente vai falar, tá? Não é a pronúncia correta, mas é a pronúncia que eu acho que é mais fácil pra vocês entenderem. A gente vai falar assim, ó. A Ló Ró 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 Ok? A lot of. A lot of. Deixa eu botar em outra cor aqui pra vocês entenderem que isso aqui é a pronunciation. Ok? Ok? Não é a maneira, não é a transcrição fonética isso aqui. Não é a transcrição fonética, até porque tem gente que não entende aquelas transcrições fonéticas. Então, isso aqui é só a maneira como a gente falaria ligeiro. A gente emenda isso aqui. Então, a gente fala assim, ó. A lot of. A lot of. A lot of. A lot of. A lot of crying. A lot of crying. Ok? Muito choro. Muito bem, Adanir. A lot of raining. A lot of kisses. Very good. Ok? A lot of. A lot of. Muito. Vamos dar sequência. Então, ela falou, ó. There were some parents with a baby. Tinha alguns pais com o bebê. A lot of crying. Muito choro. Babies do that. Aí, ele fala, hum. Hum. Babies do that. Babies do that. Ok? Ou seja, os bebês fazem isso, né? Os bebês fazem o quê? Choram. Babies do that. Bebês choram. Bebês fazem isso. Babies do that. Ela diz, no, it was the parents. It was the parents. Ok? Então, ela diz assim, ó. Não. Não. Era os pais. Aqui tá dos pais, mas era os pais. Ou era dos pais o choro, né? Não. Era dos pais. Era os pais. It was the parents. Então, ele falou. Ela falou que tinha muito choro. Ele falou. Well, babies do that. Os bebês choram, né? Fazem isso. Ela falou. Não. Era os pais. Era os pais que estavam chorando. Então, vamos dar sequência, ó. Babies do that. No, it was the parents. It was. It was the parents. Eu quero chamar a atenção pra isso aqui, ó. Tu não vai ouvir ela falar assim, ó. It was. It was. Tu vai ouvir ela falar assim, ó. It was. It was. Ok? Então, quando a gente tem it com was, Ok? It was children. It was relatives. Very good. It was. A gente vai ouvir alguma coisa assim pronunciada. Ahm. E. E. Was. It was. It was. Ok? Eles não pronunciam esse T. Alright? Eles só falam assim, ó. No. It was. It was. It was. It was the parents. It was the parents. No. It was the parents. Ok? Tenta pegar aí a pronúncia do caso, ó. It was. It was. É como se tu quisesse falar o T, mas tu não fala. It was. It was. It was the parents. It was the parents. Tu vai perceber, é muito comum esse tipo de pronúncia, ok? Na, na, nos filmes. It was. Sempre que tiver esse padrão, it was, que significa era, né? Era, tu vai ouvir, tu vai ouvir, it was, it was. Ok? Então, it was, é a mesma coisa que era, ok? Ou então, foi. Era ou foi. Alright? It was. It was. Era ou foi. Sempre que tu for falar assim, ó. Era ou tu for falar foi, it was. A lot of many. It was cousins. It was the children. Very good. Muito bem, muito bem. Então, ó. Presta atenção agora quando ela vai falar it was. It was the parents, ok? Vou colocar pra gente ouvir de novo. Babies do that. No, it was the parents. No, it was the parents. No, it was the parents, ok? Seems they couldn't handle some constructive criticism. It seems they couldn't handle some constructive criticism. It seems they couldn't handle some constructive criticism. Alright. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos ver o que significa. Vamos tentar botar aqui no português. Parece que eles não aguentaram uma crítica construtiva. Parece que eles não aguentaram uma crítica construtiva. Então, constructive criticism. Constructive criticism. Significa crítica, criticism. Constructive, construtiva. Crítica construtiva. Ok? Então, e quando a gente usa esse handle, significa lidar, ok? Lidar, aguentar, ok? Handle aqui vai significar lidar, aguentar. Quem já frequenta as lives há mais tempo, lembra lá da outra série do FEM, que ele falou assim, ó. Eu consigo lidar com isso, eu posso aguentar isso, né? Então, esse handle significa isso, tá? Eu posso fazer, eu posso lidar, eu posso aguentar. Quando a gente fala assim, ó. I can handle. Se a gente fala assim, ó. Can handle. Significa posso lidar. Ou então, posso aguentar. Ok? Eu posso lidar com isso, eu posso lidar com isso. Can, I can handle. I can handle, ok? Quando a gente usa can't, quando a gente usa assim, ó. Can't handle significa não posso lidar, não posso aguentar. Ok? Por quê? Porque eu estou usando can't. Muito bem. E aí, o couldn't, o couldn't, ele é a mesma coisa que o can't, ok? Eu posso usar could or couldn't. Tá? Ele vai ser a mesma coisa. É só uma maneira um pouquinho mais formal nessa frase de dizer. Então, ela fala assim, ó. It seems they couldn't handle some constructive criticism. Então, não conseguiram, né? Não conseguiram aguentar ou não conseguiram lidar com algumas críticas construtivas. E agora, a gente vai para o começo da frase. It seems, it seems, né? It seems, it seems, significa parece. Simples assim, ok? It seems, parece, né? É aquele nosso parece quando a gente quer falar assim, ó. Dá a impressão de, dá a impressão disso, né? Olha, parece que eles não querem que eu faça isso. Passa a impressão, dá a impressão que eles não querem que eu faça isso, ok? Então, por exemplo, assim, ó. Já peguei uma frase aqui para adiantar, ó. It seems, it seems, it seems that you are lying. Então, parece, dá a impressão que você está mentindo. It seems that you are lying, ok? It seems that you are lying, ok? Outra frase bem comum que a gente usa é It seems, it seems to be good. It seems to be good. Ou seja, parece, tu passou lá numa padaria, viu aquele bolo, meu, lindo, cara? De morango, strawberry cake, né? Ou cheesecake. Aí, tu vai falar, hum, it seems to be good. Parece ser bom, parece ser bonito. Seems to be good, alright? Então, dá a impressão de que é bonito, ok? Very good, vamos lá. Pode escrever aqui frases aqui para mim com esses padrões aqui. Can't handle, por exemplo, eu não consigo lidar, eu não consigo lidar com tal coisa e com it seems. Quero ver, vamos lá, enquanto eu tomo uma água. Ó, o Denis tá pau e pau aí. É isso aí, Denis, muito bem. Muito bem, very good. Pega o exemplo dela aí, pessoal, e começa a praticar também. It was your relatives. No, it was the friends. It seems they couldn't handle some constricted criticism. I can handle, posso lidar. It seems that will rain. Isso mesmo, parece que vai chover. It seems to be good. It seems to be a good idea. Very good, Johnny. It seems to be a good idea. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Sem medo, vamos lá, sem medo. Escreve aí, vou tomar uma água. It seems so delicious. Very good, yes. It seems so delicious. I could handle with this. I can handle with lies. Very good. I can, I can't. Very good. Seems to be a good class. Yes, I can handle with hates. All right. Very good. You guys are good. You guys are awesome. All right, vamos continuar. Então, olha só, essa parte aqui foi engraçada. Vou tentar dar uma explicadinha. Então, o que ele falou? Olha só, o que ela falou. Ele perguntou, How was the flight? How was your flight? Como foi o seu voo? Ela falou, A lot of crying. Tinha muito choro. E aí, ele falou assim, Babies do that. Os bebês choram. Ela falou, Não eram os bebês, eram os pais. Eram os pais. E ela falou, Parece que alguns pais não conseguem lidar com críticas construtivas. Ou seja, ela fez certo, os bebês estavam chorando. Ou o bebê estava, enfim, fazendo alguma arte. Ela foi lá, fez uma crítica não tão generosa assim. E os pais começaram a chorar de desespero, de certo, né? De certo. Ela é daquelas que fala mesmo, mete a boca, alguma coisa assim, né? Dentro do avião ainda, imagina. Então, ó, vamos tentar ouvir toda essa parte aqui de novo. Como foi o seu voo? Houve alguns pais com o bebê. Há muito chorando. Os bebês fazem isso. Não, eram os pais. Parece que eles não poderiam lidar um pouco de crítica construtiva. Ok, muito bom. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Aí, ele fala, on a completely unrelated note. Isso aqui, a gente só vai dar, vou dar uma breve explicação, tá? A gente não precisa entender isso aqui ao pé da letra. Se a gente for entender, vai ficar assim, ó. Em uma nota completamente nada a ver, né? Uma nota completamente não relacionada a isso, né? Ou seja, mudando completamente de assunto. Mudando completamente de assunto. Ok? on a completely unrelated note, a gente usa essa expressão aqui quando a gente quer falar assim, ó. Mudando de assunto. Ok? Eu vou até escrever aqui, porque isso aqui pode ficar como padrão. Pode ser. On a completely unrelated note. Ok? Isso aqui significa mudando de assunto. Ok? Mudando de assunto. Ah! Tars, eu poderia dizer changing the subject. Changing the subject. Yes, you can say that, but... Em português, a gente não fala assim, né? A gente fala, cara, mudando da água para o vinho. Falando de qualquer outra coisa. Ok? A gente usa esses tipos de expressão, né? Ah! Falando de uma coisa completamente diferente. É isso que ele quis dizer aqui, tá? On a completely unrelated note. Mudando de assunto. On a completely unrelated note. Mudando de assunto. Ok? Isso significa mudando de assunto. Isso aqui é só uma das maneiras de dizer isso, tá? Vamos lá. Um... You know, if you... pronuncia aqui, ó. Fica assim, ó. Hey, I'm on a completely unrelated note. On a... On a... Aqui ele vai juntar, vai ficar on a... On a... Completely. Completely. Ok? Na verdade, se tu for falar mais britânico, tu vai falar assim, ó. Completely. Completely. Alright? Se tu for falar mais americano, ele fala assim, ó. Completely. 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 Un... Unrelated. 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 Não é... Unrelated. É... Unrelated. Ok? On a completely 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 unrelated note. Ok? On a completely unrelated note. Let's listen again. Let's listen again. Hey, I'm on a completely unrelated note. You know, if you'd rather stay at a hotel... You know... You know... If you'd rather stay at a hotel... You know... Você sabe... If you'd rather stay at a hotel... Ok? Então, aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui, ó. At a hotel. Aqui a gente vai juntar, vai ficar assim, ó. At a hotel. At a hotel. Alright? Então, If you'd rather stay... Aqui... Isso aqui significa o seguinte, ok? You'd... You'd, nesse caso, ele significa you would... Ok? You would... You'd rather... You'd rather... Rather... You'd rather... You'd... You would... Rather... Ok? É isso que significa you... Would... You'd rather... Tá? Então, esse Dzinho aqui é só pra... É a short form do would. Alright? E isso aqui sabe o que significa? você prefere... Ok? Na verdade, aqui a gente não vai pegar só o would rather. A gente vai pegar if you'd rather. Ok? If you'd rather. Que significa se você preferir. Se você preferir. Tá na na? If you'd rather. Ok? If you'd rather. Se você preferir. Ó. Uma maneira mais formal, ok? esse rather é uma maneira mais formal de dizer, tá? If you'd rather. If you'd rather stay. Se você preferir o quê? Ficar, né? Porque stay é ficar. Se você preferir ficar no hotel ou em um hotel. Se você preferir ficar em um hotel. If you'd rather stay in a hotel. Então, esse would rather would rather significa preferir. Ok? Preferir. Então, eu posso usar assim, por exemplo. I'd rather watch TV. Isso aqui significa o quê? Would. Ok? Would. I would rather. Combinado? Mas eu vou usar o I'd porque é muito mais comum eles falarem dessa maneira. Então, I'd rather. I'd rather. Então, eu prefiro I'd rather eu prefiro assistir TV. I'd rather watch TV. Ok? I'd rather watch TV. A gente pode dizer assim, She'd rather, né? Ó. Lembrando, aqui é would, né? Tira would short form should. She'd rather she'd rather stay at home. Ela prefere ficar em casa. Ok? Ela prefere ficar em casa. Ó. Eu prefiro TV. E aqui é Ela prefere ficar em casa. Ok? Então, esse rather, ela prefere. She'd rather. Eu prefiro. I'd rather. Ok? Combinado? Vamos lá. Frase aí para mim. A gente já botou I'd rather listen to music. Very good. Eu prefiro ouvir música. I'd rather listen to music. Vamos lá, pessoal. Vamos praticar esse I'd rather. I'd rather. Ok? Ou she'd rather. Esse would rather. Ok? Quando ela fala aqui, If you'd rather significa se você quiser ficar no hotel. Vamos lá. Vou ver aqui o que vocês vão usar. I'd rather watch your channel in YouTube. Very good. Thank you, Paulo. Thank you. Vamos lá, pessoal. Mais gente aí. Tem 17 pessoas aqui no nosso chat. Consigo ver que tem ao vivo aqui no nosso chat. Mas tem poucas pessoas participando. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver mais pessoas aí escrevendo. Coloque em prática todo esse conhecimento. Depois quero ver se vocês estão anotando ou não. Ok? Vamos lá. Colocando em prática todo o conhecimento. Ok? Lembra que conhecimento sem prática é acúmulo de informação. Ok. I'd rather study English. Very good, Estevão. Very good. Well done. Well done. You guys are awesome. Vamos lá. Vamos dar sequência. Então, vamos dar sequência aqui. Então, ele fala tchau. You know, você sabe. Se você preferir ficar em um hotel. If you'd rather stay at a hotel. Se você preferir ficar em um hotel. We wouldn't be offended. We wouldn't be offended. We wouldn't be offended. Nós, né? Ele, ele quem? Ele e o pessoal que vive na casa dele. Não ficaremos wouldn't be offended. Não ficaremos ofendidos. Ok? Então, wouldn't wouldn't be. Wouldn't be. Ok? Não ficaremos. Não seremos. Ok? Depende. I wouldn't be. Eu não ficarei. Enfim, aí vai depender de quem que a gente está falando, tá? Mas, we wouldn't be. Nós não ficaremos. Ou não ficaremos simplesmente. We wouldn't be. We wouldn't be o quê? Offended. We wouldn't be offended. Nós não ficaremos ofendidos. We wouldn't be tired. Tá? Nós não ficaremos cansados. Enfim. Yes, you can say, I prefer my country. No problem. Pode dizer. Ok? Vamos lá. Actually, I've been looking forward to staying with you. Actually, actually, I've been looking forward to staying with you. Actually, I've been looking forward to stay with you. Ok? Então, actually não é atualmente. Ok? Actually significa... Actually é a mesma coisa que... Na verdade. Na verdade. Ou na realidade. Na verdade. Ok? Actually. Na verdade. ou falando... Ou para falar a verdade. And the milk. Very good. Very good, Paulo. Actually. Na verdade. I've been looking forward to... Eu estou empolgada. Eu estou animada para ficar com você. I've been looking forward to staying with you. Eu estou animado para ficar com você. Ok? Looking forward to... Isso aqui significa esperar ansiosamente, estar animado, estar empolgado. Ok? Por exemplo, quando a gente vai... Quando a gente escreve um e-mail, a gente fala assim, geralmente a gente fala assim no final. I'm looking forward to hearing from you. Ok? Então, eu estou animado para ouvir de você. Para ouvir uma resposta. Ok? Eu estou esperando ansiosamente. Eu estou ansioso para ouvir uma resposta. I'm looking forward to hearing from you. Ok? Alright? Então, I'm looking forward. E ela fala assim, I've been looking forward. Ah, Tarsus, o que significa esse I've been? Eu estou. Ok? I've been, eu estou. O que significa? Isso aí é só um tempo verbal, eu não vou entrar aqui em detalhes e tal, que é do present perfect. Mas o que isso aí significa? Que desde que ela descobriu, desde que ela descobriu que ela ia ficar com eles, na casa deles, ela está animada até agora. Então, desde aquele momento até agora, ela está animada. Se a gente for traduzir ao pé da letra, fica, eu tenho estado animada para ficar com você. Né? Então, significa o que? Eu estou animada. Eu estou animada para ficar com você. I've been looking forward to staying with you. Ok? I've been looking forward to staying with you. Exato, Samuel. Também pode significar, eu mal posso esperar. I've been looking forward to staying with you. Eu mal posso esperar para ficar com você. Tá? Também pode ter esse significado. Aqui, eu acho que ela usa mais que eu estou ansiosa mesmo. Estou, 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 é, eu estou excited, né? Eu estou muito entusiasmada para ficar com vocês. Ok? Então, I've been looking forward to staying with you. Ok? Mas pode significar também, pode significar também, mal posso esperar. Ok? I've been looking forward to seeing you. eu mal posso esperar para te ver. Alright? I've been looking forward to I've been looking forward to Alright? Então, I've been looking forward to staying with you. Na verdade, eu estou ansiosa, entusiasmada para ficar com você. I've been looking forward to staying with you. Vamos lá, vamos dar sequência. Vamos ouvir de novo e dar sequência. I've been looking forward to staying with you. Really? Normally, you stay at a hotel. Aí fala, really? Really? Sério? Mesmo? Né? Esse really significa sério? Mesmo? De verdade? It's just, é simplesmente, normalmente, normally, you stay at a hotel. Então, normalmente, você fica em um hotel. Olha só, a pronúncia aqui, não é hotel, é hotel. Hotel, ok? Hotel, que ele é mais forte. Hotel. Não é hotel, é hotel. E aí, quando a gente fala assim, ficar num hotel, a gente diz, stay at a hotel. Ok? Stay at a hotel. Stay at a hotel. Ok? Stay at a hotel. Ah, vou ficar num hostel. Stay at a hostel. Ok? Então, esse stay, esse ficar de se hospedar, a gente fala assim, a gente usa stay, ok? Significa, ficar em um hotel. Então, por exemplo, se, ah, eu vou viajar e eu vou ficar em um hotel. I'm going to travel and I'm gonna stay at a hotel. and I'm gonna stay at a hotel. Alright? I've been looking forward to studying English. Very good. Studying with you. Great, Marcel. Very good. Very good. I've been looking forward to studying with you. Great. Great. Ó, pra quem quiser tiver a oportunidade de estudar mais comigo, tem o portal. Não esqueça, tem o portal. No final, eu vou mandar o link aí se vocês quiserem assinar ainda pelo valor promocional. ok? Mas vamos lá. Really? Normalmente, you stay at a hotel. Você fica em um hotel. We stay at a hotel. Would you like me to stay at a hotel? E ela pergunta, would you like me to stay at a hotel? Would you like me to stay at a hotel? Então, esse would you like me me to... 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 vai significar... você... ota... você gostaria que eu... tananã... would you like me to... tananã... ok? Você gostaria que eu... ficasse em um hotel? Você gostaria que eu... ficasse no hotel? Você quer que eu fique no hotel? Você gostaria que eu ficasse no hotel? Enfim, todas essas traduções para o português. Ok? Would you like me to... stay at a hotel? Então, por exemplo, você pode dizer assim, Would you like me to open it? Would you like me to open it? Você gostaria que eu... você gostaria que eu... abrisse isso? Would you like me to open it? Você gostaria que eu abrisse isso? Would you like me to... open... the windows? Você gostaria que eu abrisse as janelas, ok? Vamos lá, coloca aqui para mim. Pratica aí com esse padrão aqui. Would you like me to? Would you like me to, please? Coloca aí para mim, quero ver. Então, would you like me to stay at a hotel? Você gostaria que eu ficasse em um hotel? Deixa eu ver. Would you like me to help you with your homework? Very good, Johnny. Very good. Muito bem, você gostaria que eu te ajudasse com o homework? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Escrevendo aí no chat. Vamos lá. Lembra, sem medo de errar, a gente aprende inglês errando. Errar em inglês é chique. Errar em inglês é chique. Melhor do que errar em português. E conhecimento sem prática é acúmulo de informação. Would you like in your home? Yeah, would you like... You can say like this, Berenice. Would you like me to go to your home, né? Para ir na sua casa, to go to your house, ok? Very good, very good. Would you like me... O padrão está aqui, ó. Would you like me to... Would you like me to... Sempre, grava aí. Aprender por padrões é bom por causa disso aqui. Sempre que tu for falar assim, ó. Você gostaria que eu... Tu vai dizer, would you like me to... Você gostaria que eu... Would you like me to... Ok? Então, vamos na sequência. Ela fala... Would you like me... Would you like me to stay at a hotel? Você gostaria que eu ficasse em um hotel? Não, não, não. Ele fala... Não, não, não. I invited you to stay with us. I invited you to stay with us. I invited you to stay with us. Ó, aqui de novo. Em vez de falar with us, ele fala with us. With us, ok? Pronunciazinha. Ele junta. With us. Então, I invited you to stay with us. I invited. I invited. Eu convidei. Ok? I invited. I invited. Significa eu convidei. Eu convidei. Ok? Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó. Então, eu convidei, eu te convidei, né? Eu convidei o quê? Eu convidei você para essa aula de inglês. Eu convidei. Ok? I invited my cousin. Eu convidei o meu primo. I invited my sister. Eu convidei a minha irmã. Ok? Very good, Benice. Would you like me to stay in your home? Very good. Would you like me to turn on the central air? Very good, Paulo. Would you like me to buy a new house? Very good, Maciel. You guys are awesome. Então, ó. I invited. I invited her to dinner. Very good. I invited you to stay with us. Very good, guys. É isso aí. Coloque em prática, cara. A gente só aprende inglês colocando em prática. Tem que colocar em prática. Escrever. Falar em voz alta. É isso que tem que fazer. Vamos lá. And I accepted. Então, ela fala assim, ó. No, no, no. I invited you to stay with us. I invited you to stay with us. Eu te convidei para ficar com a gente. And I accepted. E ela fala. And I accepted. And I. And I. Então, aqui esse and com I fica assim, ó. And I. And I. Ok? Ó, vou botar aqui. And I vai ficar. And. Die. And I. Deixa eu pegar aqui o... A formatação desse aqui, bonitinho. Então, ó. Isso aqui junto vai ficar... Oh, não foi. And I. And I. Ok? Então, ó. Sempre que a gente for pronunciar isso aqui junto, a gente vai pronunciar assim, ó. And I. And I. And I. Ok? And I accepted. E eu aceitei. And I accepted. Alright? And I accepted. Então, ele fala. I invited you to stay with us. Eu te convidei para ficar com a gente. E ela fala. And I. And I accepted. E eu. Eu aceitei. Vamos lá. Vamos dar sequência. So, everyone is happy. Ela diz. So, everyone is happy. So, everyone is happy. Todo mundo está feliz. Everyone is happy. Yep. Aí, ele diz. Yep. Yep significa sim. Ok? Yep. É a mesma coisa que sim. Yes. É a mesma coisa que yes. I'm happy. You're happy. Então. I'm happy. I'm happy. Eu estou feliz. You're happy. You're happy. Você está feliz. I'm happy. You're happy. Eu estou feliz. Você está feliz. Everyone's happy. Everyone's happy. Ok? Everyone's happy. Então. It's. Every. Everyone's. É a mesma coisa que everyone is. Ok? Deixa eu botar aqui de outro. Então, ó. Everyone's. Everyone's. É a mesma coisa que everyone is. Alright? Everyone's happy. Todo mundo está feliz. Everyone is happy. Everyone's happy. Everyone's happy. Ok? Very good. Everyone's happy. All right. Chegamos ao final. Estudamos. Estudamos agora. Todo, 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 todo esse pequeno passo. Né? Tu vai fazer esse estudo uma vez. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai ouvir com áudio agora e a legenda em inglês mais uma vez. Ok? Vamos ouvir com áudio e a legenda em inglês mais uma vez. Só que dessa vez sem parar. Vai ser corrido. Ok? Vamos lá. Vamos ouvir. Para a gente lembrar de tudo. Como foi o seu avião? Há alguns pais com um bebê. Um monte de chorar. Os bebês fazem isso. Não, eram os pais. Parece que eles não poderiam lidar com algum crítico construtivo. Ei, uma nota completamente não relacionada. Se você gostaria de ficar em um hotel, nós não seríamos ofendidos. Na verdade, eu estou ansioso para ficar com você. Sério? Normalmente, você vai ficar em um hotel. Você gostaria de ficar em um hotel? Não, não, não. Eu convidava você ficar com nós. E eu acertei. Então, todo mundo está feliz. Sim. Eu estou feliz. Você está feliz. Todo mundo está feliz. Ok. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí, agora a gente vai fazer o passo 6. Ops. Que é o último passo. Que é o quê? Que é a mesma coisa que a gente fez aqui no passo 1. Ok? Que é ouvir com áudio e a legenda... Que é ouvir com áudio em inglês e... Sem legenda nenhuma, ok? Então, agora eu quero que vocês prestem atenção e me digam se vocês vão conseguir entender mais do que vocês entenderam aqui no passo 1 ou não. Ok? Eu quero ver se vocês vão entender mais do que vocês entenderam no passo 1 ou não. Ok? Então, presta bastante atenção para depois me contar aqui no chat. Vamos lá. Vou tirar a legenda. Sem legenda. E vamos lá fazer tirar a prova real agora se o passo a passo funcionou ou não. Como foi o seu flight? Estar em um hotel. Você gostaria de eu estar em um hotel? Não, não, não. Eu convidava você para ficar conosco. E eu acertei. Então, todo mundo está feliz. Sim. Eu estou feliz. Você está feliz. Todo mundo está feliz. Ok, muito bom. Conta aqui para mim. Conta aqui para mim no chat agora. Esse passo 6. Ouvir com áudio em inglês e sem a legenda. Foi mais fácil do que lá no começo? Vocês conseguiram entender mais palavras agora do que vocês estavam entendendo lá no começo? Conta aí para mim. Conta aí para mim se funcionou, se foi bacana essa aula aqui hoje com essa série nova aqui do Big Bang Theory. Nova não, né? Com uma série diferente do que a gente vinha entendendo. Ó, Gene, 35%. Very good, very good. Muito bem. Então, aqui, ó, galera. Para quem é novo, para quem já está velho ali, já sabe do esquema. Para quem é novo é o seguinte. Aqui o importante não é tu estar entendendo 100%. O importante não é tu chegar no passo 6 entendendo 100%. O importante é tu chegar no passo 6 entendendo 1% a mais do que tu estava entendendo no passo 1. é entender, se tu ir no passo 1, tu entendia 3 palavras, é agora no passo 6 tu entender 4, 5, 6 palavras, ok? Não entender todas as palavras. É se no passo 1 tu não entendia nada, agora tu está começando a entender uma, outra, captar. Foca, foca, foca no que tu está entendendo. Não foca no que tu não entende. Se tu, cara, se tu pegar e falar assim, ó, pensa comigo, se tu viu isso aqui, vou pegar a Jane aqui como exemplo, tá? A Jane botou 35%, ó, o Estevam botou 40%, beleza? Vamos botar assim, ó. Cara, é, eu não entendi 60%, meu Deus, eu não entendi 70%. Cara, não foca no que tu não entendeu, foca no que tu entendeu. Fala assim, poxa, eu já entendi 30%, eu já entendi 40%, eu já entendi 2%. Antes eu não estava entendendo nada, agora eu estou entendendo 2%. Se eu repetir, repetir, repetir esse processo de passo a passo, esse vídeo de novo, isso aqui, cara, eu vou entender muito mais, ok? Inglês é estudo, é tu estudar e tu ir fazendo os passos e tu utilizando todos os dias. Se lá no começo tu não entendia nada e aqui tu continua não entendendo nada, ou se tu entendia 30% e agora tu continua entendendo 30%, o que tu vai fazer? Fazer todo o passo 4 novamente, ouvir, parar e repetir e estudar os padrões, ok? Se tu parar, ouvir, estudar, escrever, escrever, repetir, criar tuas próprias frases, participar aqui no chat, ir em casa, fazer tuas próprias frases, cara, não tem erro, tu sempre vai aprender um pouco a mais do que tu sabia antes, ok? O intuito de qualquer estudo é tu estudar pra ti saber 1% a mais do que sabia antes, não tudo. Por quê? Porque o degrau pra fluência é passo a passo, ok? A nossa fluência no inglês é passo a passo, alright? Combinado? Legal, aí o pessoal começou a entender bacana. E aí pessoal, gostaram da série, acharam bacana? Posso trazer sempre assim um videozinho diferente ou vocês querem que eu continue lá com a série do Fema até o final? Eu achei que talvez seria legal trazer uma coisa um pouco diferente assim, sabe? E aí o Big Bang Theory é legal, é bacana. Legal, legal. Pô, que legal. Essa aula ajudou vocês? Ajudou bastante? Conta aí pra mim se ajudou ou se não ajudou vocês aqui no chat, please. Eu espero que tenha ajudado, ok? Não esqueça que quarta-feira que vem tem mais, ok? Quarta-feira que vem tem mais live. Vamos terminando a live por aqui, que bom que te ajudou. Agradeço de coração se tu puder compartilhar essa live com seus amigos, compartilhar em algum lugar, ok? Eu agradeço muito se tu puder fazer isso aí, vai me ajudar demais. Se tu não puder entrar no Portal do Inglês na sua casa, não tem problema algum, ok? As lives vão continuar acontecendo aqui gratuitamente toda quarta-feira por volta desse horário das sete e meia da noite. Alright? Good night. Have a good night of sleeping. And see you next class next week. Combinado? So, bye bye. Combinado? Combinado? Combinado?